Durante o seu mandato, Dermilso tem sido contato permanente com a população do interior. Nos quatro anos de caminhada, foram mais de 200 viagens, que somam mais de 100 mil quilômetros percorridos em visitas realizadas em 55 municípios do Amazonas. Defender os interesses da população do interior exige esforço, dedicação e muito compromisso para vencer os desafios de percorrer suas distâncias. A gente vê o deputado Dermilso se esforçando, se empenhando, mostrando a ação. Então, uma pessoa que merece respeito, merece retornar para essa função de deputado. Isso mostra que Dermilso é diferente e não se enquadra no perfil do político eleito, que só aparece a cada quatro anos. Pelo contrário, indo aonde o povo está, ouvindo as vontades e demandas da população, propondo e discutindo alternativas e soluções. Eu sei que eu preciso fazer mais. Eu quero e vou fazer. Obrigado. Obrigado.